Música Oi minha gente, tenho uma dica pra te dar hoje Se a gente não vigiar os nossos dias quando a gente levanta Não é brincadeira, porque a gente vai ter dia de muito desânimo Daquelas emoções densas É, às vezes não tem nem o porquê Mas tudo isso tentará penetrar a gente É, pensamentos negativos Mas a gente precisa recordar de uma coisa A velocidade da luz é muito mais eficaz do que qualquer ponto obscuro Um ponto de luz tem força de propagação Principalmente quando disponibilizada Além dos nossos olhos Então, quando vir uma coisa muito negativa Fique no positivo Acredite no melhor Combinado? Vou ficando por aqui Tchau minha gente Tchau 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 Tchau